Abertura 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 Dia de Arena de Pernambuco, dia de apoiar, dia de bater no peito e de gritar e dizer que o Sport Clube do Recife é o nosso amor, é meu amor chegou o dia, quarta-feira, quarta boa daqui a pouquinho, Arena de Pernambuco queria muito, muito, muito queríamos na verdade muito que fosse na Ilha do Retiro não sendo, dia 4 tá aí às esperas, Deus queira que seja dia 4 mesmo a nossa estreia a nossa volta pra casa, mas hoje pode ser sim, deve ser o último jogo na Arena de Pernambuco bora fechar com chave de ouro e com, meu Deus do céu, ontem o Mirassol empatou, empatou não, o Mirassol perdeu o Mirassol perdeu do Guarani, o Lanterna do Campeonato no duelo paulista lá de interiores o Mirassol levou uma pisa, gente gentinha, gentão que mora no meu coração, olha esse G4 aqui, meus amores o Sport vencendo, vai pra terceiro lugar com um jogo a menos, meu amor vou repetir pra vocês, o Mirassol ontem perdeu fora de casa, e o próximo jogo do Mirassol também é fora contra o Goiás esse mesmo Goiás que a gente enfrenta hoje à noite e que joga na Serrinha e lá, não vai perder o jogo lá só que o Sport vencendo hoje, meu amigo é o seguinte, vai pra terceira colocação mesmo o Vila Nova vencendo a Chapecoense em casa o Vila Nova joga às 19h30 o Sport começa às 19h e eles começam lá às 19h30 contra o Chapecoense do Gimar do Alpoço que vem melhorando, né um empate, um crimezinho do empate lá, Chape, ajuda a nós mas enfim o Mirassol perdeu ontem tá certo, perdeu um frango de muralha pra variar, né ainda diz, não, que pegou muito pesado com muralha que não sei o que, fraco, sempre foi, toda a vida foi mas o G4 está aqui o Sport tem um jogo a menos com empate, o Sport ainda não sai do G4 só que hoje não pode vir não tem outro ah, mas se empatar não tem se empatar é vencer o jogo hoje é decisivo demais o jogo de hoje é assim meu Deus eu não sei nem qual é a palavra pra dizer a vocês a gente vai pra dois jogos fora de casa depois de hoje segunda que vem dia 23 e no dia 29 contra o Mirassol segunda Paysandu 29 Mirassol pessoal, é o seguinte vencer hoje vencer hoje dá o clube dá o time dá a comissão técnica dá a diretoria dá o torcedor e dá todo mundo que faz o esporte com o sentimento de opa tamo bem ganha mais duas em casa né fizemos de 15 13 pontos nos últimos 5 jogos a gente precisa agora também negociar alguns resultados vai pra Paysandu vai preparar pra vencer contra o Mirassol é um jogo muito difícil muito complicado mas o esporte tem time sim pra vencer não conseguindo vencer é não perder e se perder um dos dois beleza volta pra casa pra jogar dois jogos ou melhor volta pra casa pra jogar contra o Ceará sai contra o Novo Horizontino e volta pra dois jogos em casa contra Guarani e Botafogo de São Paulo ou seja vencer hoje é primordial não existe outro resultado a não ser uma vitória hoje na Arena de Pernambuco tá certo o Goiás que tem alguns jogadores bem conhecidos como Marcão Tiago Galhardo Edu aquele centroavante que jogou em 2022 pelo Cruzeiro quem mais tem o próprio Sander né o Sander de Bartolo né o Tadeu goleiro muito bom Messias também né jogou no Santos David Braz que não vai nem ser titular hoje enfim mas o esporte tem a obrigação de vencer por jogar em casa por estar melhor que o Goiás por estar dentro do G4 e saber que a chance hoje é ir pra terceiro e não sair do terceiro lugar até a próxima rodada mas a próxima rodada é uma outra rodada em que o Sport também vai jogar então tem chance de se manter lá e um jogo a menos meu irmão é muito importante que todo torcedor rubro-negro também tenha ciência da importância dele no jogo de hoje você que tá me vendo agora que tá aí decidindo se vai ou não vai vá vá pra Arena de Pernambuco faça um esforçozinho porque agora dois jogos fora de casa a gente só volta dia 4 de outubro hoje gente é um jogo assim que envolve um confronto direto sim mesmo que ah tá assim o Sport pode abrir nove pontos do Goiás o Sport tá a seis pontos do Goiás mas se perde o empate do jogo de hoje diminui um pouco então é hoje é hoje é hoje é o jogo que pode indeferir muito bem o Sport pra sua pra sua campanha de acesso é o Sport que hoje pode se consolidar nesse grupo dos quatro melhores classificados que sobem pra Série A e ir pra terceiro lugar com a vitória hoje o Miriam Sol perdeu ontem já ajudou pra ajudou ajudou não foi vital e com um jogo a menos é pra você olhar pedir pra Padecer agradecer ele dizia assim daqui a gente não sai mais não a confiança volta o intuito de buscar sempre as melhores condições de jogo vai melhorar e porra assim não dá pra gente não dá pra gente não dizer que hoje pode ser o jogo também que encaminhe essa consolidação do acesso por que não porque é contra um adversário direto o Sport vai pra dois jogos fora de casa agora dentro desses dois o segundo o primeiro Paissandu o segundo é o Mirasol é outro confronto direto o Paissandu não o Paissandu tá ali né na maior tá ali e tal mas não pode perder nessa rodada enfim mas o Sport tem lá a obrigação de fazer um bom jogo e tentar o resultado tá certo mas joga fora de casa o ideal a obrigação é vencer hoje e hoje tem que ser bem claro pro torcedor rubro negro que o teu apoio o teu apoio é fundamental fundamental não esqueça disso o seu apoio é fundamental tá bom vamos falar um pouquinho do time mas antes disso tá aqui pra vocês transportadora Montenegro Cargas há mais de 10 anos transportando o compromisso pra você acessa logo rápido e agora o jeito esse site www.montenegrocargas.com.br www.montenegrocargas.com.br acessando esse site aqui eles vão te jogar direto lá no site pra fazer tua cotação cotação essa da melhor transportadora desse país a que transporta o lema é transportando o compromisso há mais de 10 anos tá há mais de 10 anos uma década transporta o compromisso de verdade pros seus clientes acessando esse site ou indo lá pelo Instagram bota lá também Montenegro Cargas no Instagram vocês vão ver pode ter número lá vocês ligam tudo certinho mas não perca tempo porque a Montenegro Cargas quer ser pra você eu quero ser pra você não perde tempo não gente as filiais já no Rio de Janeiro São Paulo Bahia e Fortaleza só que a matriz é daqui de Pernambuco a empresa é pernambucana só que as entregas não é só pra essas afiliais não pros estados dessas afiliais não, não, não as entregas são pra todo o Brasil então você não pode perder porque se perder só você vai ficar aí como eu sempre digo né confiança, responsabilidade e compromisso é com a transportadora Montenegro Cargas e o esporte hoje vai com o desfalque né Felipe né primeiro volante do esporte clube do Recife que é mais segundo que alterna com o Fabrício Domingos que é muito criticado mas que no último jogo saiu forçou o cartão amarelo por que Nicolas ele forçou o cartão amarelo porque ele é emprestado do Goiás ao esporte mesmo ele não levando o cartão ele iria sair como ele estava pendurado ele não podia jogar porque o clube que o esporte joga hoje ao Goiás que detém os direitos dele e só emprestou pelo esporte lembra daquele acordo de cavaleiros né pois é então ele forçou o terceiro cartão e aí não ia jogar hoje mesmo tá suspenso hoje como não ia jogar ficou zerado no jogo contra o Paysandu volta zerado ali pros próximos jogos pras próximas rodadas importantes pro esporte e ele sim é um dos pilares do esporte né é o cara que sai jogando o cara que tem que erra mas vem com jogos bons o Felipe né pelo menos nessa chegada de Pepa ele vem com jogos regulares ali errando pouco como ele estava errando muito e agora erra pouco enfim hoje quem deve ser o volante titular é o estreante né obviamente hoje como titular do esporte se assim for né na teoria deve ser ele o Julien Fernandes né o volante que de 29 anos que veio do New World Boys que tá entrando entrou contra o Havaí entrou contra o CRB entrou no jogo contra o CRB também no domingo entrou quarta e domingo né os dois confrontos contra o CRB e hoje deve ser o titular na vaga do Felipe e aí o time do esporte deve ser hoje Caet França Igor Carius Rafael Thierry Chico e Dalbert ou Felipinho não sei com que ele vai né sempre a gente tem essa dúvida a gente optou por Felipinho aqui na outra no outro pré-jogo mas ele foi com o Dalbert no meio Julien Fernandes se assim ele manter a exogenação da equipe junto dele Fabrício Domingues Tite Ortiz Lucas Lima Barleta Zé Roberto deve ser esse o time do esporte para enfrentar o Goiás o Goiás como eu disse a vocês tem algumas caras conhecidas de lei do ex né como Sander como Marcão acho que é só esses né acho que não tem mais não mas olho nesse Goiás não é porque o Goiás estava mais para trás só venceu o Havaí que vai votar muito grande e também não é porque o esporte está acima que tem que se descuidar é um time perigoso é um time que sabe fazer tanto que que venceu o esporte na Serrinha né no primeiro turno o esporte ainda é comandado 3x0 lá então o esporte tem que também ter cuidado muito cuidado no que vai enfrentar hoje na Arena de Pernambuco é um jogo que é difícil é um jogo que é apertado mas a vitória tem que ser da gente de todo jeito a vitória tem que ser da gente de todo jeito e assim como eu disse a vocês cara assim a importância do torcedor rubro negro é fundamental então se você está aí ah será que eu vou será que eu não vou meu irmão vá vá porque é fundamental a presença de vocês hoje na Arena de Pernambuco tá bom 11 mil ingressos foram vendidos até ontem o que eu acho muito pouco eu sei que é 19 horas 7 horas da noite pra quem trabalha no Recife ou qualquer outro lugar pra se deslocar pra Arena eu sei mas bora fazer um esforcinho bora fazer um esforcinho tá certo a Ilha do Retiro está voltando mas o esporte hoje joga na Arena e a Arena é a casa do esporte foi a casa do esporte esse ano até agora até hoje então é importante a gente estar juntos mais do que nunca hoje na Arena de Pernambuco vamos estar juntos com a sócia energia emanando e mandando energia positiva torcendo mesmo criticando quando tiver que criticar mas é torcer é como eu digo daqui pra novembro agora é a gente e a gente e acabou não tem ponto não críticas se passaram agora meu vai fazer o que mais? é apoiar apoiar e apoiar tá bom? Ralf Baterias as melhores baterias pro teu carro pro teu automóvel instalação gratuita socorro na hora que vocês quiserem liga nesse número aqui agora e diz assim ô Ralf boa tarde boa tarde aí beleza vim lá pelo canal do Nicolás Lima pelo Youtube lá pela resenha da gente como é que tu fica eles que falam o nome dele aqui tem uma promoção tô precisando de bateria eles vão dizer na hora claro que é chegou aqui no canal da família Rubro Negra chega pra vocês chega pra todo mundo aí tá certo? e você que não é Rubro Negra que tá me vendo agora tá precisando de baterias você vai dizer também pô que tô ganhando desconto mas enfim lá no Instagram lá no Instagram tu coloca Ralf Baterias ou Alinda Baterias e tu consegue ver várias e várias nuances conteúdos, vídeos, imagens, fotos e muitas coisas que só Ralf Baterias pode te proporcionar instalação gratuita como eu sempre digo socorro eles fazem na hora que vocês ligarem liga nesse número também que eles vão te prestar esse socorro e baterias pra carros relacionais pra carros importados na melhor casa de baterias de Pernambuco tá bom? cheiro do coração tamo junto sempre fica com o papai do céu voltamos a qualquer momento porque meu filho hoje é dia de emoção vou pra arena ver o Leandro jogar vou levar vou desibando todo dia já vambora vambora agora será que eu encontro o Marivalda ainda?